Quatro homens foram detidos na noite desta quarta-feira pela polícia militar após denúncias de que estariam pescando no lago do parque ecológico. Eles foram flagrados com materiais de pesca, além de um tambor que seria utilizado para guardar os peixes. Segundo o sargento Almeida, essa não é a primeira vez que a PM recebe denúncias de prática criminosa no parque ecológico. Ele ressalta que é proibido pescar no local e quem for flagrado cometendo crime de furto será preso. Foi macionado na noite de hoje, por volta das 19h, pelo secretário municipal da Sorriso, ali no lago, no parque municipal, onde havia uns quatro homens, quatro rapazes ali, praticando a pesca, o furto, que ali é um local proibido. Ele sabia que ali era proibido e estava ali praticando essa prática, retirando os peixes do lago ali. Dessa forma, deslocamos a viatura, juntamente com o apoio da Força Tática, por ser um local de mata, de fácil, tem como sair do local e esconder. Então, foram aí duas viaturas, um de cada lado, para fazer... Logo, visualizamos, já estava escuro o local, mas visualizamos os quatro homens aí, já com aqueles apetrechos ali, já jogados no lago lá, querendo subtrair ali os peixes daquele local, onde é proibido a retirada do peixe daquele local, né? Ser um local do município aí, da prefeitura. Segundo o sargento, essa não é a primeira vez que a PM recebe denúncias da prática criminosa no parque ecológico e ressalta que é proibido pescar no local. E quem for flagrado cometendo esse tipo de crime, será preso. Eles dizem ser pedreiros, não são da cidade, estão aqui só a trabalho. Queriam comer um peixinho. Exatamente, ele falou que foi ali, achou bonito, né? Eles foram, durante o dia, visualizaram os peixes ali, achou bonito e à noite foi para pescar, né? Desta forma aí, a gente conduziu eles aí, juntamente com os apetrechos aí. Desta forma aí,